Namastê. A prática do yoga durante a gestação ajuda a promover a saúde e ajuda você mulher a passar por esse processo. A prática combinada com os exercícios de respiração trabalham tanto o seu corpo como a sua mente para todos os processos de transformações que acontecem. A prática física, por exemplo, ajuda a fortalecer, tonificar e alongar tanto os músculos como as articulações. Promovendo para você mulher um impacto muito melhor por passar por todos os processos de transformações físicas. Os exercícios de respiração ajudam você também a controlar a ansiedade e todo o processo de estresse que acontece durante esse processo. Então procure um instrutor que tenha a capacidade para você praticar com segurança. Eu estou esperando você no seu tapetinho. Namastê.